Olá, meninos e meninas, tudo bom? Professor Douglas, o professor de Geografia do nosso projeto pré-ENEM. Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, uso também barba curta e tenho óculos de hastes largas, como adereço do meu rosto. Todo início de aula, você já sabe, nós já deixamos aqui para vocês os nossos contatos, eu, professor Ernesto, está ali o meu Instagram e meu e-mail, não vai para a prova com alguma dúvida, certo? Vamos sanar essas dúvidas, vamos direcionar o teu conhecimento para que na hora da prova você consiga ir o melhor possível dentro dessa ótica e conseguir a vaga na universidade, no curso que você está pleitando. Tá, meninos e meninas? Então, tá, vamos lá, vamos ver o que a gente vai ver hoje. Vamos ver questões comentadas. Isso é importantíssimo para a gente entender como que isso pode aparecer, como os nossos conhecimentos são objeto das questões. E já vamos lá para a primeira. Uma questão, a questão 89 do ENEM, agora do passado, de 2021, entramos com essa questão aí das sombras, tá, gurizada? A gente sabe que o movimento da Terra, então, ela faz dois grandes movimentos, nós vimos isso, dois grandes movimentos dentro dessa ótica. Vamos ver onde é que a gente vê isso dentro das nossas questões? Nós vimos isso justamente naquela revisão, tá, gurizada? Olha lá o que aparece dentro da nossa revisão. Então, nós temos o grande movimento de translação, tá? O que pode aparecer na nossa provinha? Justamente a relação que nós temos hoje do sol, do posicionamento do sol, com as placas para fazer essa energia solar, tá, gurizada? O que acontece? Eu trouxe algumas imagens. Essa imagem aqui que vai aparecer para vocês, vai mostrar, é justamente o que ele está perguntando, tá? Primavera, nós temos a metade do globo, bem certinho ali, 21 de março, sendo iluminada, né, norte e sul. Já no verão do hemisfério norte, ó, 21 de junho, solstício, nós temos essa parte do sul já não tão iluminada, e a parte do norte completamente iluminada, lá nós temos o polo, tá? Mais três meses, né, nós temos o outono, 23 de setembro, aí a primavera no hemisfério sul, né? Entramos aí nessa parte, vamos começar a aquecer. Notem que o globo inteiro está sendo iluminado aí quase que perfeitamente, o polo norte e o polo sul estão recebendo a mesma carga energética, né? A mesma carga de hora solar. Já em 22 de dezembro, ó, nós temos justamente o hemisfério norte, hemisfério sul, desculpa, com bastante iluminação, tá, gurizada? O que vai acontecer aí durante esse período? O sol vai incidir com mais incisivo, a gente chama isso de apino, né? O sol vai estar apino, vai estar bem sobre a nossa cabeça alguns momentos do ano, principalmente no verão, né? Então, nós temos essa relação. Se o sol está no hemisfério sul, né? A nossa sombra, dependendo do local, vai estar ao norte ou ao sul. Se ele estiver, ó, bem em cima do nosso... do nosso... do trópico, certo? Em cima do trópico, a sombra vai estar bem embaixo de nós. Se nós estivermos ao norte desse trópico, ela vai estar voltada para o norte. Se a gente estiver ao sul, ela vai estar voltada ao sul. Mas, se o sol estiver incidindo, tá, gurizada? Sobre a linha do trópico de Câncer, né? No início ali do verão no hemisfério norte, qualquer sombra que estiver ao sul, vai projetar para o sul, tá, gurizada? Vamos ver aqui, ó, de novo, voltamos a essa questão. E aí, então, na prova 89, ele está te perguntando, 21 de junho, vamos procurar na nossa imagem, 21 de junho. Olha lá, 21 de junho, né? O sol está incidindo bem sobre o norte, tá, gurizada? Bem sobre o norte. Se ele está incidindo ao norte, nós estamos ao sul, o que vai acontecer com a nossa sombra? Ela vai ser projetada para o sul, tá, gurizada? Ela vai ser projetada para o sul, e aí nós vamos ficar com a letra B para o sul. Lembra, gurizada? Faz rabisco na tua prova, a prova é tua, tá? Faz bastante rabisco, não entendeu? Tenta fazer alguma conexão aí com essa questão. E ela é bem simples, essa nossa questão aí. É só pegar o dia. Olha, se ele está incidindo nesse dia no norte, qualquer sombra que tiver ao sul vai ser projetada para o sul. Tá, meninos e meninas? Vamos passar mais uma aqui? Questão 84 do Enem de 2020, né? São os dois últimos Enems. E aí nós vamos ler essa questão. A colisão entre as placas continental e uma oceânica provocará a subdução desta última, sobre a placa continental, que, a exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda continental, composto por rochas vulcânicas, acompanhamento de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes, como de parte de rochas formadas pelo processo. O que está sendo dito? Nós temos o que aqui? Uma colisão entre placas. Vou passar aqui mais um slide para ver onde é que nós vimos isso. Nós vimos justamente nessa parte entre as placas se colidindo, e nós temos três tipos de colisão entre as placas. Divergente, convergente e transformante. Ele está falando basicamente da convergente, placa se aproximando, uma entrando embaixo da outra, essa subdução, e essa placa mais forte, vamos dizer assim, que é a placa continental com mais robustez, vai ter o quê? Vai formar grandes questões, grandes arcos de ilha, vai formar cordilheiras, entre outras coisas. Está ali aparecendo para vocês, justamente. E aí nós vamos ter dobramentos modernos. Nós chamamos isso de dobramentos modernos. A figura B aqui embaixo vai mostrar para vocês, essa parte se erguendo. Nós vimos isso, essa parte se erguendo, formando essas cadeias montanhosas. E isso nós vamos chamar de orogenia, que é quando esses movimentos tectônicos ocorrem na horizontal. E aí, então, são responsáveis por essa construção das cadeias montanhosas. Está agorizado? Para nós aqui, dentro dessa questão de denominação de dobramentos modernos, ela se refere a essa formação de cordilheiras novas. Para nós aqui do sul, por exemplo, a cordilheira dos Andes. Está agorizado? Vou passar mais um aqui. E aí, o que vai sobrar para nós? Vamos ver ali o que entra dentro dessa nossa questão. Qual a feição fisiográfica gerada pelo processo tectônico apresentado? Ele nos disse que nós temos, então, placas se chocando, e aí, dentro dessa ótica, nós vamos ver a melhor escolha. Primeiro, planícies abissais? Não, não é planície. Planaltos cristalinos? Também não. Cristalinos são justamente rochas mais antigas. Depressões absolutas? Depressão é uma parte mais baixa, é uma parte, um relevo bem mais baixo, e por ser um relevo mais baixo, ele também é um relevo muito mais antigo. Também não. Dentro dessa concepção, nós estamos vendo que é uma construção. Bacias sedimentares? A gente lembra que Bacias sedimentares, justamente, o local de deposição desse sedimento, é o local que recebe, então, essa rocha decomposta, também não entra. E olha lá, dobramentos modernos, gurizada. E a gente fica justamente com esses dobramentos modernos. Formação dessas cadeias rochosas, dessas cadeias montanhosas, são dobramentos modernos. Vamos passar mais uma aqui, então? E aí entramos na questão 50 da prova de 2021, também uma questão bem elaborada, com dois textos. Vamos ler o primeiro texto. Em 2016, foram gerados 44,7 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% em comparação a 2014. Especialistas previram um crescimento de mais de 17%, para 52,2 milhões de toneladas até 2021. Ele está nos dizendo que estamos tendo uma produção de lixo eletrônico, esse resíduo eletrônico muito grande. Vamos ver o texto 2. Há ainda quem explore deliberadamente lixo eletrônico para Gana. É mais caro reciclar devidamente os resíduos no mundo industrializado, onde há existência de recursos e tecnologia. Um negócio muito lucrativo é vender o lixo eletrônico a negociantes locais, que o importam alegando tratar-se de material usado. Os negociantes depois vendem o lixo aos jovens no mercado, ou no outro lado, que desmantelam e extraem os fios de cobre. Esses são derretidos em lareiras ao ar livre, poluindo o ar, muitas vezes intoxicando diretamente os próprios jovens. O que ele está dizendo aqui? Que nós temos, então, um país, Gana, que fica responsável, não diretamente, mas não tem leis ambientais. Então, mandam esse lixo eletrônico, lá ele é desmantelado, lá ele é reciclado de forma desigual, dentro dessa ótica. Em países industrializados, então, esse lixo deveria passar por um processo de colocação no mercado, de melhor reciclagem, seguindo normas técnicas, normas ambientais. Vamos ver onde é que nós vimos isso. Gurizada, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos têm essa condição do seu protecionismo. Países desenvolvidos, então, eles têm esse protecionismo muito maior. Trouxe aqui para nós, países desenvolvidos, as características dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Nós já vimos isso. Vou passar mais um slide. E olha aqui, o que acontece, Gurizada? Revolução Industrial. Então, nós tivemos o período grande do desenvolvimento tecnológico. E aí, dentro desse período, nós tivemos a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Nós comentamos isso, pessoal. Todos os países que passam por essa revolução, eles não têm todo o maquinário, não têm toda a linha de produção propriamente dito, então, alguns países vão se estabilizar, vão se mostrar no ambiente mundial como sendo especialistas em alguma coisa, pessoal. E aí eu trago aqui essas divisões internacionais de trabalho. A clássica DIT, os países subdesenvolvidos, eles levam, dentro dessa questão, produtos primários, matéria-prima, alimentos, aquela coisa toda, e compram dos países desenvolvidos, produtos industrializados, capital, empréstimo, investimentos, também entra dentro dessa ótica. Já na nova DIT, além desses produtos, é também transferido para os países desenvolvidos, os juros da dívida, os lucros, os royalties dessas commodities. E para os países desenvolvidos, então, eles também continuam mandando esses produtos industrializados, além disso, também capital, pessoal, empréstimo, investimentos, aquela coisa toda que a gente consegue entender. E olha aqui, eu trago também para vocês essa nova aqui, dentro dessa roda tecnológica, dessa roda da economia. Então, nós temos os países industrializados, com avanço tecnológico, como a gente falou. E aí, então, exemplo, Estados Unidos, Japão, França, são países de primeiro mundo, países industrializados e desenvolvidos. Já os países mais pobres são agrários. A gente viu muita commodity, muita matéria-prima sendo explorada. Vamos voltar para a nossa questão? E aí a gente viu, justamente, que Gana se coloca dentro desse patamar mundial de reciclagem, para reciclar esse lixo orgânico, não, desculpa, desse lixo eletrônico. E aí vamos ver as alternativas. Primeiro, exercício pleno da cidadania? Não, eles não falam nada de cidadania. Então, essa aqui você já consegue tirar. Divisão internacional do trabalho? Ó, a melhor cabe nesse momento. Vamos segurar ela, vamos ver se não tem uma outra. C. Gestão empresarial do toyotismo? Não diz nada sobre essa questão de pensamento da indústria. Aliás, nem fala em indústria. Gana tem uma questão relacionada à poluição, não está com essa concepção de indústria. D. Concepção sustentável da economia? Pelo contrário, está dizendo ali, intoxicando completamente ao ar livre, livre dessas leis ambientais. E. Protecionismo alfandegário dos estados, dos países, também não diz isso. Pelo contrário, não fala nada de alfandegário, nada dessa proteção. E aí, justamente, a gente fica com a divisão internacional do trabalho. Pessoal, lembra? Divisão internacional do trabalho é quando um país é especializado, ou ele se torna um país especializado dentro dessa ótica, e a gente vê que o segundo texto nos traz a resposta correta. Vamos passar mais um aqui? Questão 58 da prova do Enem 2021. Então, nós temos esse texto que nós vamos ler, e depois a gente vai ver o que vai rolar. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar de festa, do encontro, quase desaparece. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. As crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos no mercado, como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perceber, perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade, hoje, é tão mutante que se assemelha a um grande guindaste. Aliás, a presença massiva destes, das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diário ao qual está submetido a cidade. Então, ele coloca aqui um texto falando sobre os municípios, sobre a cidade, a cidade está sempre se mudando, sempre tendo alguma coisa produzindo, principalmente mudando essa relação. E aí, dentro dessa concepção, a gente vai passar ao próximo slide, e aí a gente vai ver que, justamente, nós estamos falando da conurbação dessa inflado das nossas cidades. Alguns locais vão ficar mais caros, outros vão ficar mais baratos. Justamente dentro dessa percepção de que a cidade é mutável, pessoal. E aí a gente vai ter, justamente, a conurbação. Alguns territórios vão ficar mais caros, outros vão ficar mais baratos. Para atrair demanda ou atrair as pessoas para comprarem aqueles imóveis, você reduz um pouco o valor dele, justamente para poder vender. Então, nós temos esses estágios. E eu trago, a gente viu os estágios. Primeiro estágio, então, nós temos a cidade. E aí, depois, o segundo estágio é que as outras cidades adjacentes começam a produzir, ou se colocar como locais para receber essas pessoas como moradia. E o estágio 13 é aquele que a gente conhece, que é a conurbação urbana. E aí a densidade democrática vai crescer, por exemplo. O setor residencial vai ficar maior, o valor da terra também vai ficar maior, o valor da terra agregado vai ter um aumento drástico. A gente chama isso de bolha imobiliária. Vamos passar ao próximo? E aí vamos ver o que tem, o que ele nos pergunta. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da A, manutenção dos modos de convívio social. Pelo contrário, ele está dizendo que os modos de convívio social, eles se mudam, eles são mutáveis. Crianças já não estão mais na rua, praças já não são mais praças, dentro dessa concepção. B, a preservação da essência dos espaços públicos. Também não, pelo contrário, ele está dizendo que o espaço público também é mutável. C, ampliação das normas de controle ambiental. Também não, ele não está falando sobre essa ampliação, dentro dessa concepção. E D, flexibilização das regras de participação política. Também não tem nenhuma flexibilização ali, ele não está falando sobre isso. E E, alteração da organização da paisagem geográfica. É a que melhor se encaixa, pessoal. O que ele está dizendo? Justamente, essa paisagem vai se mudando. Vamos ver qual é a nossa resposta. E aí, a alteração da nossa organização, da nossa paisagem geográfica. Se você quer ver como isso muda, pergunta para o seu pai, para a sua mãe, como era o bairro quando eles estavam ali. Ou como era a cidade quando eles eram mais novos. eles vão dizer que ela teve grandes mudanças. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós tivemos a criação de algumas avenidas que interligam em pouco tempo. Vamos passar mais uma? Olha lá, questão 50. Prova do Enem 2020. Vamos ler aqui o que está nos falando. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas do Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais do seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se para áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. O que ele está falando aqui? Nós tivemos, então, essa aglomeração de pessoas. Nós vimos que a área urbana é aquela área mais densamente povoada dentro dessa ótica. Então, nós tivemos uma galera indo para as cidades. Vamos ver o próximo slide, o que vai nos dizer. Justamente a resposta, aglomeração. Foi já direto para a resposta. O processo, então, geográfico descrito é o crescimento das áreas periféricas. Justamente a galera vai ir para a zona periférica. Vamos ver o que são as outras. A valorização da escala local, também não vai estar dizendo sobre isso dentro dessa área. C, densificação do transporte ferroviário. Não diz nenhum transporte, não fala ali dessa questão. D, predomínio do planejamento estadual. Também não diz nada sobre esse planejamento. Pelo contrário, foi desplanejado, foi completamente orgânico dentro dessa ótica. E, inibição dos consórcios intermunicipais. Também não fala nada disso. E nós conseguimos ficar com o crescimento dessas áreas periféricas. Gurizada, são questões relativamente fáceis. São questões que nós já vimos dentro da nossa ótica, dentro da nossa aula. Não são questões difíceis de nós conseguirmos interpretar. Vamos ver mais uma questão aqui? Questão 55, da prova de 2021. A categoria de refugiado carrega em si noções de transitoriedade, provisoridade e temporalidade. São palavras bem difíceis. O que ele está dizendo ali? É transitório, é provisório e tem periodicidade, tem um tempo acontecendo. Os refugiados situam-se entre os países de origem e os países de destino. A transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno, enquanto membros da comunidade, receptor e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de quanto em termos jurídicos. E deixarem de exercitar, a menos em caráter temporário, o estado de cidadão nos países de origem e portarem status de refugiado nos países receptores. O que ele está dizendo aqui? Então, ser um refugiado, ele é transitório, isso quer dizer, ele tem um local, ele está passando por um trânsito, ele é provisório e ele tem um temporal, ele tem um tempo ali que vai acontecer. O que acontece? Ele não é nem do país que recebe e nem do país que saiu. Ele está aí em um limbo meio estranho dentro dessa composição. A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre... Vamos ver o próximo slide, que vai estar justamente a nossa resposta. Então, refugiados são esses imigrantes, é um pouco diferente, ele não sai porque ele quer, ele sai por uma obrigatoriedade, ele é forçado a sair para poder preservar a vida, para poder preservar os seus direitos humanos, muitas vezes. Então, ele tem uma condição um pouco diferente. Tanto que a ONU tem um propósito relacionado a essa questão dos refugiados. Então, o texto faz essa reflexão do processo de interação entre o refugiado e o local de destino dele. Então, essas dificuldades, até dificuldade de tirar um documento dentro dessa questão. E aí eu trago a imagem clássica dos refugiados da Síria, caminhando, fazendo sua caminhada, indo para tentar a vida, nem é tentar a vida, preservar a sua vida dentro dessa ótica. E eu sempre reforço para vocês, aqui embaixo vai colocar o emigrante e o imigrante. O emigrante é aquele que emigra, que sai do local, que vai para outro local, e o imigrante é o que chega. Está aqui o in dentro, inside, por exemplo, dentro da concepção, e o migrante é, migração é essa concepção aí. E aí vamos ver o que vai voltar para a nossa questão. A, ascensão social e burocracia estatal, também não tem ascensão social dentro dessa ótica. B, miscigenação ética e limites fronteiriços, também não está falando dessa miscigenação, pelo contrário, eles não conseguem se colocar dentro dessa ótica de interação. C, desqualificação profissional e ação policial, também não está falando sobre isso. A gente até poderia pensar nessa ação policial, mas em nenhum momento eles falam em polícia, e sim não ter acesso. Estabilidade financeira e crises econômicas. Bom, se fosse entre países, sim, mas aqui a gente está falando entre refugiados, entre pessoas que estão saindo. E, desenraizamento cultural e insegurança legal. Vamos ver onde é que se coloca, e é justamente nessa E. Então, você perde essa sua cultura, perde, você não vai ter mais essa raiz cultural, e você fica numa insegurança legal, você não sabe para onde vai, qual é o seu documento, a sua nacionalidade. Vamos ficando por aqui, pessoal. A aula hoje foi um pouquinho corrida, mas, lembra, tem que entender o que é o objeto de pergunta da sua questão. Tendo esse objeto, você vai conseguir melhorar ou direcionar a sua resposta e ficar com menos dúvida possível dentro das questões, dentro das alternativas. Está agorizada? E partiu passar. E partiu passar. E partiu passar.